Depois que eu fiz essa merda giracha Malgita me liga todos os dias Se essa tá de auto defesa no porte Tô forte contra a covardia Trabalho com o fato e a lista de contato Estrela Vete é meu parceiro e nada me faltará Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer E é Deus que determina e a estrela que vai brilhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Não tem cara, não tem cara Não tem cara, não tem cara Oh 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 na Sem maldade cê já perdeu Quando nós dois se somou Cê lembra o que aconteceu Eu te bati pra caralho e você voltou pra casa Por isso que eu percebo que sua rima não em casa Ele com sucra é o que desperdi essa ativa maior Parecia a batalha de quem rimava pior Pra eu mandar uma ponte a batalha inteira Então eu acho mano que cê tá de brincadeira Por isso você vai perder e eu tô cabreiro Você é rei do destroyed e eu do rap inteiro A batalha que eu fiz na batalha passada Não subiu sua expectativa Tudo bem, nem sempre eu tenho a rima que é atrativa Mas eu que tava rimando o seu sequela Já que cê fez o papel da plateia Então eu jogo seu corpo pra ela Cê quer decidir essa parada Falou que cê me bate na rima improvisada Bate e apanha às vezes, tem um amor Sniper que abate, batendo um abatedor Rare, entende? Cê tecla, mira longe Só que não surpreende, tem a calma de um monge Não adianta de nada, isso que você fala Veio com o pente cheio de nada, vazio de bala Bate em palmas, batalha da Gorky Tá ligado, o barulho que envola o família Escolhe um e vota Barulho, quem gostou das rimas do Praia Ok, barulho, quem gostou das rimas do Brenos Brenos pela plateia, jurados, 3, 2, 1 2, 2, 1, Brenos, Brenos, 1 a 0 Nada está perdido, quem terminou com esse E tudo que vai, vota Tudo Fiz a prova do Enem, pra passar na faculdade E aí, mas eu não passei nem na nota de quarto Fiquei no molde, deu nome pra batalhar Eu fui pra batalha da onde Batalha da Norte E aí, oh, 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 oh Viva de 3, 2, 1, viva Tá bom, Brenus, que encaixe de vincar Esse cara do solo sagrado que pra mim é uma luta Cê não colabora, e a regra dela é não sair pra fora O Brenus que adentra a mente do MC Que pensa que é foda, mas só pensa em si Se incomoda com a roda, sabe que cê faz meio Cê tá fora da roda, não é toro, não é rodeio Mas já que cê tá de vermelho, toma Eu faço a rima que você questiona É a prata contra o ouro, então se acredita O ouro no seu pescoço foi do meu toque de Midas É, sou toque de mídia E na verdade, mano, você morre, você nunca foi o Midas Falou sobre a plateia, eu e ela uma dupla Só rock e a galera pula, por mais que eu não seja o supla Tá bom, quem é que você tá entendendo? Hoje você é a pai armando e vai sair chumendo Ele quer falar que matou o abatedor Cê nunca nem viu uma arma rifada de atirador Aí, vai tomar no seu cu semistessa Dois votos croce Terceiro é o áudio na casa, vocês pedirem o terceiro, toma terceiro na lata Quem começa é o Brenos É O basulho vai ficar muuuito sério Já dá um aplauso, Batella da Norte, daquele jeito Vem com a mão pro áudio Vem com a mão pro áudio, Batella da Norte Aqui só tem vinha que não tem criado Meu olho de gato só brilhando fleiro A Cigarra do Tré! A Cigarra do Tré! Batalha da Norte ficando rica pra patrocinada pela Estrela Pé! A Cigarra do Tré! A Cigarra do Tré! Eu vou! Vou! Batalha de caralho! Eu vou! Vou! E mais em 3, 2, 1, 2, 1, Lima! Independentemente do que esse MC ataca e entra em contradição Eu não tenho arma, mas em questão de pente eu trouxe minha munição Eu não pego naquela arma que chama P90 Muito menos chamada 3-8-ão Cê nunca me viu com uma arma Cê não tá me vendo com o microfone na mão Tô vendo sim, mas nunca mandando versado Infelizmente o Mark na sua mão Pelo visto foi desperdiçado De mato Só vi uma arma no videogame Ainda me aprendeu que eu sou um brau E você é um bene Ae! Nada a ver! Sabe que eu que vi Você treme o prêmio Faz quebra você Até porque sua perna bombe Ou seja, treme de novo Eu tô sentindo negra Cê sombaba ovo Sabe que o Jack Musulach Mas foi escroto Ah! Tenho duas armas na minha mão O microfone e o Yuka passa a outra Ah! Quem rimou? E por isso que hoje cê cai de pulmado Realmente esse aqui é o Bene Tá mentindo bem mais do que o Naldo E por isso meu mano apanha E hoje você se prepara E a minha fé na cê mesmo Não impede de eu dar um chute na sua cara Ah! Sabe o chute na minha cara? Sama que eu rimo Cê tomou no cu Chute na cara é do Joey Já que eu sou o Bene Choque, Bene Maru Ah! Sabe porque Eu já rimo Tá entendido a sequela? É o sofá do Tivito Game Deu Gaming Over Olha pra tela Ah! Olha pra tela E por isso que a gente aconselha Hoje eu boto sua cabeça na tela O Video Game deu tela vermelha Ah! Cê tá ligado? Passo na improvisação Olha pra tela É o Video Game Quer ver a rua? Olha pro telão Olha pro telão Vai ser assim Só que isso é meu Eu já faço Improvisação Sabe que nessa Você se fudeu Vai perder a linha Eu ganhei a linha Pois se da tela vermelha Essa tela é minha Não 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 Essa tela é minha E por isso meu mano Hoje cê perde na linha Cês percebeu que ele falou Que ele ganhou a linha Você quis cantar de galo Depenado igual galinha Bate palma Batalha da Morte 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 Que que é isso? Cê é louco Batalha hein pai Que que é isso mano? Umas improvisadas Fui em choque mano Fui em choque cachorro Batalha pesada Tá ligado? Mas aí rapaziada Batalha foi pesada E passa um só Pra ser o final Certo? Tá na mão de vocês Escolhe aí quem vocês acham que rimou melhor Entendeu? Grita com vontade Pra não deixar nós em dúvida Por favor Faz muito barulho Quem gostou das rimas do Brenos? Aplausos Certo computado Barulho quem gostou das rimas do CROI? Aplausos Eu acho que tá meio parecido Daqui parece meio parecido Mas vamos no jurado pra não ter dúvida Se for necessário Se for necessário tá ligado E aí jurado? Tá na mão de vocês Certo? Jurados em 3 2 1 2 votos CROI CROI segue Pariu com o Bênus rapaziada Aplausos Aplausos Aê Rapidão, rapidão Aê Só vou falar aqui ó Que nós já andava junto Quando não era porra nenhuma E ninguém nem ligava pra nós Bacalhar com o Bênus hoje Ver que é o nome do momento E não tem como negar O cara é o nome do momento Certo? Dividir o espaço com ele hoje Nós dois sendo isso já mano É muito foda E muito obrigado por vocês Estar reconhecendo que o moleque é Que já é de um dia Aplausos 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 O cara tá fortinho hoje Tá ligado? Aplausos Aplausos